É super legal os alunos que participaram e as perguntas, né, e aí depois, se der tempo, a gente faz mais alguma que os alunos mandarem pelo chat, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos nessa. Tá com a palavra, Zé, beijos. Beijo, Fabiane, muito obrigado, morrendo de saudade, não vejo a hora de acabar essa reclusão, né, pra gente encontrar, conversarmos bastante, pessoalmente, né, mando um grande abraço pro meu querido amigo Zé Luiz, meu chará, né, e, pois é, olha, então controla o meu tempo, que às vezes eu entusiasmo aqui e realmente eu vou fazer em 30, 40 minutos, né, o que a gente faz, então, são apenas algumas provocações, algumas reflexões, né, a partir também do texto que eu encaminhei, né, o capítulo do livro sobre o Estado multinacional e o direito internacional, e a intenção é justamente despertar, né, o interesse pra essa discussão que é importantíssima, né, e que a gente já vem fazendo, a criação da rede, ela começa, né, logo após as Constituições plurinacionais, a Constituição de 2008, do Equador, né, a primeira Constituição, o primeiro Estado plurinacional, depois a Constituição da Bolívia, em 2009, também, né, criando o Estado plurinacional, e em 2010, em Pernambuco, lá na Unicap, começa a, essas primeiras discussões, né, e o primeiro encontro da rede, né, que teve aí, em Ouro Preto, talvez o encontro, sem dúvida, o mais importante, né, foi um evento gigantesco, né, pra discussão do novo constitucionalismo, e, como eu disse, a Flaviana que fez esse evento acontecer, né, com a sua imensa capacidade de realização, né, de organização, e recebemos aí, em Ouro Preto, né, um monte, vários, vários teóricos, né, importantes de todo o Brasil, de toda a América Latina. Bom, é, bom, eu vou, então, ser bem objetivo, né, já, já, nessa introdução aí, nesse cumprimento, já foram dois minutos, então, eu vou ser bem objetivo aqui, pra gente tentar falar da essência aí, dessa ideia do novo constitucionalismo. Bom, é, primeiro lugar, o novo constitucionalismo não tem nada a ver com o neoconstitucionalismo, né, então, vai afastar qualquer confusão, né, que algumas pessoas, é, ainda fazem, né, o novo constitucionalismo, ele gera, às vezes, algumas reações, né, então, tem, às vezes, alguns colegas nossos, direito constitucional, né, que tem um certo, vamos dizer assim, preconceito, né, com o novo constitucionalismo, especialmente porque essa ideia, ela se afirma na América Latina, né, com os dois primeiros estados multinacionais, com a Constituição que eu já mencionei, de 2008, 2009, Equador e Bolívia. Bom, é, estranhamente, então, tem aqueles que, assim, que falam, olha, não li, não gostei, e tem raio de quem ler, então, isso aí, a gente não quer ler, não tem, vamos conversar com eles, mas, é, tem algumas pessoas que vêm no novo constitucionalismo, é mais do mesmo, né, ou seja, isso depende muito do olhar da pessoa, e efetivamente, as constituições do Evador e da Bolívia, que são as duas grandes expressões do novo constitucionalismo, né, com a criação do Estado multinacional, né, elas têm vários elementos do constitucionalismo moderno, né, então, assim como toda a constituição moderna do mundo inteiro, né, estruturalmente, formalmente, essas constituições, né, vão ter, basicamente, dois tipos de normas, né, aquelas normas de organização e funcionamento do Estado, separação de poderes, organização dos poderes, né, e as normas referentes à proteção, à declaração e proteção dos direitos fundamentais, né, então, essas constituições plurinacionais, elas não fogem disso, né, o novo constitucionalismo, então, traz, obviamente, a tradição do constitucionalismo moderno, né, com a ideia de uma constituição que limita o poder do Estado, a organizar o poder do Estado e que declara direitos fundamentais. Na teoria clássica, né, do constitucionalismo, a gente vai trabalhar com três grandes, essas classificações variam, né, de autor para autor, mas, geralmente, a gente trabalha com uma tipologia constitucional, com três grandes tipos de Estados constitucionais modernos, é o Estado liberal, que é o primeiro, uma declaração de direitos individuais, a ideia de separação de poderes, etc., o Estado social, que vai trazer, então, ampliação do leque desses direitos fundamentais, além dos direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais, saúde, educação, previdência, moradia, os direitos econômicos, né, uma ordem econômica que regula, né, a participação do Estado, a intervenção do Estado no domínio econômico, garantindo, né, políticas públicas de geração de emprego, etc., etc. Então, você marca aí esse constitucionalismo social. E a gente ainda tem, importante, né, ainda surgindo ali, durante e após a Primeira Guerra Mundial, né, o chamado constitucionalismo socialista, né, que é muito diferente do constitucionalismo social. Isso é uma briga antiga, né, que eu tenho, assim, com alguns amigos constitucionalistas, que às vezes, né, insistem em classificar o Estado socialista dentro do Estado social. E a gente tem, talvez, três grandes vertentes do discurso social nesse momento, né, que é o discurso social, da social-democracia, o social-liberalismo, o Estado social, Constituição do México, 17, Alemanha, 19, né, que vai trazer esse leque ampliado de direitos fundamentais, direitos individuais, sociais, políticos e econômicos. O constitucionalismo socialista, né, com a Constituição soviética e com as constituições do Estado socialista pós-segunda Guerra Mundial, que é muito distinto do constitucionalismo social. Então, ali você tem uma economia socialista, uma ênfase aos direitos sociais e econômicos, uma limitação constitucional, né, aos direitos individuais e políticos, que é a opção desse constitucionalismo socialista. Então, o novo constitucionalismo, a gente pode dizer que ele surge a partir, né, ou dialogando muito com essa linha do constitucionalismo social. Então, que vem a partir da tradição liberal, né, da separação de poderes, etc., depois a agregação de outros direitos, né, fundamentais, como os direitos da saúde, educação, previdência, trabalho, etc., né, e daí, então, né, que vem essa construção do novo constitucionalismo. Então, quando a gente abre a constituição, no primeiro momento, essas constituições, né, consideradas constituições importantes do novo constitucionalismo, especialmente Equador e Bolívia, né, a gente tem, então, aquela impressão, falar, ó, é mais do mesmo, tem algumas curiosidades aqui, tem algumas palavras indígenas, ah, que interessante, etc., mas tá lá, separação de poderes, direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos, né, como na nossa constituição de 1988, a Constituição da Colômbia, em 1991, né, e várias outras constituições sociais da Venezuela, de 99, 2000. Só que não para por aí. O novo constitucionalismo, então, e essas especialmente as constituições multinacionais, elas trazem nelas elementos de ruptura, e de ruptura profunda com a modernidade e com o próprio constitucionalismo moderno. Então, essas rupturas que a gente centra a atenção, que a gente se dedica ao estudo, ou seja, quais são ali princípios constitucionais, regras constitucionais, que apontam para uma possível superação do constitucionalismo moderno, da teoria da Constituição moderna. Então, eu vou fazer menção aqui a alguns desses aspectos, né, desse novo constitucionalismo, ou seja, quais são ali os elementos de ruptura? Então, nós estamos partindo aqui de alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é que nós estamos vivendo e aí dialogando e concordando com inúmeros, né, teóricos do campo do direito, da economia, na filosofia, né, que nós estamos vivendo o momento de fim do sistema mundo moderno. Ou seja, a última grande ruptura foi, para o Ocidente, a passagem do feudalismo para a modernidade, para a construção desse sistema mundo colonial moderno. Então, o autor, que aqui eu já faço referência, é importante, né, e o diálogo entre o novo constitucionalismo e as teorias decoloniais é fundamental, a gente não compreende o novo constitucionalismo sem dialogar com as teorias decoloniais, e aí eu trago, eu chamo para conversar com a gente o Henrique Dússio, né, que é um professor argentino, radicado do México, né, hoje já está idoso, mas assim, muito ativo e continua fazendo palestras, continua escrevendo, e tem toda a obra do Dússio que vocês encontram gratuitamente para baixar na internet. Eu tenho inclusive um site com toda a obra dele. E um livro que eu recomendaria como uma primeira leitura, né, seria o livro 1492, o encobrimento do outro. do Henrique Dússio. Nesse livro, então, ele utiliza como uma referência, o início, obviamente, como uma referência simbólica, né, gente? Ou seja, o Estado moderno, o direito moderno, ele não tem um dia, mês e ano de nascimento. É todo um processo lento, gradual, complexo, né, com a crise do feudalismo e a afirmação do absolutismo até a chegada, né, das revoluções burguesas e a construção das primeiras constituições. Então, 1492 é uma referência simbólica que o Henrique Dússio utiliza no início de construção desse sistema mundo colonial moderno, tá? Então, ali, e essa referência é porque ele tem três eventos, acontecimentos radicais, importantíssimos para a gente entender a modernidade. 1492 começa a invasão da América pelos europeus, só no século XVI, foram cerca de 20 milhões de pessoas mortas pelos invasores europeus, aqui se encontrava, não era uma terra desabitada, né, são milhares de civilizações com formas de organização social, econômica, política, diferente, etc. Em 1492 ainda tem a expulsão do outro mais diferente, da Península Ibérica, a expulsão de judeus e de muçulmanos, no início da formação com isso do Estado espanhol, dois primeiros Estados, Portugal e Espanha, e em 1492 um outro evento muito importante, que é quando, então, esse nascente Estado moderno, né, começa a criar um idioma oficial, né, que é a primeira gramática normativa da história do castelhano, né, onde, então, agora o Estado passa a determinar o sentido das palavras, a gramática, a sintaxe, a ordem das palavras no texto, a importância das palavras no texto, com isso, então, começando a determinar, a construir uma racionalidade, que é uma racionalidade moderna. A gente trabalha isso e aí no texto que eu recomendei a leitura, eu trago justamente algumas reflexões sobre essa construção da racionalidade moderna, sobre determinados fundamentos, né, na lógica binária de subalternização do outro, essa lógica binária muito marcante até os dias de hoje, acompanha e justifica todas as violências modernas, a ideia de uniformização, de invenção de nacionalidades, sobre as nacionalidades pré-existentes, que também eu menciono ali naquele texto, né, a invenção de uma história linear, onde as diversas civilizações estariam em graus distintos, né, de evolução, a invenção de um falso universalismo, universalismo europeu, e aí eu recomendo muito a leitura de um livro fabuloso, né, que é o livro do Immanuel Wallenstein, né, a Universalismo Europeu, da editora Boitempo, talvez vocês encontrem também em PDF na internet, esse livro está esgotado, quando é assim a gente encontra mais facilmente na internet pra vocês lerem, chama Universalismo Europeu, né, do Immanuel Wallenstein. Então você tem esses três eventos que marcam essa construção desse sistema mundo colonial moderno. O novo constitucionalismo, então, ele vai trazer alguns elementos que são elementos de ruptura com essa racionalidade moderna, né, então o que nos interessa de perto, nos estados plurinacionais, nas constituições, né, plurinacionais da Bolívia e do Equador, né, isso já começa a aparecer, né, na constituição da Venezuela, antes da Colômbia em 91, a gente pode encontrar referência também, né, na constituição de 1988, né, brasileira, com relação à proteção dos direitos dos povos indígenas, né, ao direito dos povos quilombolas, né, breves, mas importantes, né, referências aos povos indígenas e aos povos quilombolas. Já o início aí dessa construção disso que nós vamos chamar de novo constitucionalismo democrático latino-americano. Bom, aqui só mais um outro pressuposto teórico importante, que é uma diferenciação fundamental entre o que a gente chama de descolonização e decolonialidade. O processo de descolonização, né, é um processo que começa ali com a guerra de dependência dos Estados Unidos, né, depois a Revolução Haitiana em 1791, quando ela se inicia, importantíssima, né, uma revolução inspirada na Revolução Francesa, né, depois as guerras de independência no século XIX, de vários Estados americanos, né, e depois os processos de independência no século XX, né, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem ali após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as guerras que começam na África, na Ásia, né, a Guerra do Vietnã, por exemplo, contra os franceses, contra o colonialismo franceses, os franceses se retiram, os norte-americanos substituem as tropas francesas numa guerra que vai até o início de 1970, né, a Guerra do Vietnã, outras guerras, Coreia, etc., né, o processo de independência das colônias africanas, que também são guerras que se vão até a década de 1970, início da década de 1970, 1960, independência de Angola, Moçambique, né, Bissau, Cabo Verde, colônias, né, portuguesas. Então, esse é um longo processo de descolonização. Se a colonização começa lá, com o início da invasão da América, por portugueses, espanhóis, depois ingleses, franceses, holandeses, né, esse processo de colonização, as tropas coloniais que tomam conta, a invasão, as violências cometidas, né, vai começar a ter fim, né, com esse processo de descolonização, ou seja, as guerras, né, com exceção do Brasil, a gente vai ter em todos os processos, né, com, por exemplo, aqui na América do Sul, com o Simón Bolívar, né, com o Higgins, do Chile, Simón Bolívar formando a Grã-Colômbia, né, Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá, né, que depois vão se tornar estados independentes, né, o Artigas, do Uruguai, independência da Argentina, foram guerras, né, travadas contra o colonizador europeu e muitas vezes pelos, muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, né, a gente tirando o caso do Haiti, por descendentes, né, desses invasores, né, a elite crioula, né, chamada elite crioula, elite branca, filha dos estrangeiros aqui na América. Tirando o Brasil, que teve o filho do rei, né, que declara independência, sem maiores guerras com Portugal, o pai assume o reino de Portugal e o filho aqui. Então, você tem esse processo que vai, né, seguindo com as guerras coloniais no século XX até o final do século XX. Só que saem as tropas coloniais, permanecem, né, permanece uma colonialidade do ser. Esse conceito é muito importante, é um conceito de um outro autor que eu recomendo para vocês, que é o Quirrano, né, quando ele fala da ideia da colonialidade do ser. O que que é isso? Ele vai falar a colonialidade do ser, a colonialidade do saber e a colonialidade do poder. Primeiro, vou começar com a colonialidade do poder. As tropas coloniais vão embora, mas deixam como herança a estruturação do Estado moderno, uniformizador, padronizador, padronizador, né? Então, deixa a herança estrutura do poder do Estado moderno, esse Estado nacional, que tem um projeto nacional uniformizador, padronizador, deixa o idioma, né, deixa então, deixa os seus nomes, né, a violência do colonizador é tão grande que eles proibiram, né, eles impuseram nomes europeus para as diversas culturas distintas na África, na América, na Ásia, né? Você imagina o que que você perder, né? Você não poder mais utilizar o seu sobrenome, não poder mais fazer referência aos seus antepassados, não poder mais utilizar o nome da sua cultura, você perder o seu próprio idioma, como muitos idiomas desapareceram. Então, essa colonialidade do poder, né, que mantém uma colonialidade do saber, isso também é muito interessante e tá no livro do universalismo europeu, né, se a gente pede, e eu sempre faço essa, essa, brincadeira, né, quando faço palestra sobre esse tema, ou aula sobre esse tema, eu peço para que os alunos digam o nome do primeiro filósofo que aparecer na cabeça, né, e invariavelmente o resultado é o mesmo, olha que eu já fiz isso, né, em, aqui no Brasil, na Colômbia, na Argentina, em Cuba, em vários lugares, né, por aí afora, que eu fiz palestra sobre o tema, com públicos diferentes, fiz isso no curso de teologia da PUC, no curso de teologia do ISTA, no curso de teologia da FAG, da Faculdade Jesuíta, e a resposta é sempre a mesma, né, pense aí, não precisa falar, não, pense aí o nome do primeiro filósofo e a cabeça de vocês, pronto, né, invariavelmente, o que que acontece? Vão aparecer nove ou dez homens, eu peço assim, os dez primeiros, né, eu pego com os dez de mesmo, vão aparecer dez homens, quando aparece uma mulher, é a Simone de Beauvoir ou a Hannah Arendt, né, até hoje não fugiu disso, né, não sei quando a pessoa percebe a brincadeira e já foge disso, né, os dez são europeus, geralmente uns três gregos, aí vem lá, tem um monte de gregos a gente pensar, né, mas aí sempre aparece Aristóteles, Patão, Sócrates, né, os três ou quatro alemães, então vem aí os famosos Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, alguns alemães mais contemporâneos, né, como Habermas, né, Toibler, né, etc., os alemães estão mais assim, up to date, estão mais assim, né, aí vem, quando aparece um não-europo, raríssimo é Confúcio, e quando aparece uma mulher, Simone de Beauvoir e Hannah Arendt, ou seja, isso nos mostra, né, empiricamente, na prática, que quem pensa são os homens brancos europeus, as mulheres raramente pensam, e quando pensam são europeias, né, e os outros, né, não homens, não brancos e não europeus, não pensam nunca, de vez em quando aparece um chinês, assim, mais antigo. Olha, obviamente que isso não é verdade, mas isso é um fato, né, tem um livro, que foi um livro que eu comprei em aeroportos, esse livro de aeroporto recomendo que ninguém compre, mas esse eu comprei, assim, só para mostrar para os meus alunos, o livro era assim, 100 filósofos que mudaram a humanidade, e dos 100 filósofos, 99 homens e uma mulher, Simone de Beauvoir, todos europeus, todos europeus, né, isso mostra o quê? Mostra justamente algo que está no próprio, já no título do livro do Henrique Dússio, o encobrimento do outro. Quem é que pensa? É o falso universalismo europeu, né, isso é a colonialidade do saber, né, nós vamos, todos nós, né, eu, professora Flaviane, vocês já foram ou vão ainda, nós fomos estudar na Itália, fomos estudar na Espanha, eu fui estudar em Portugal, na França, né, e é maravilhoso, lindo, bibliotecas lindas, etc, e a gente, então, estudam um monte de autores, né, franceses, italianos, né, espanhóis, ingleses, né, e aí é isso, é muito essa colonialidade do saber. O outro pensar, as outras epistemologias, as outras filosofias, as outras formas de ver, perceber, sentir o mundo, né, foram encobertas, né, e estão agora começando a ser desocultadas. Bom, essa seria a colonialidade do saber, que vai chegar, então, finalmente, a colonialidade do ser, né, essa colonialidade do ser é muito marcante, e é muito fácil para nós brasileiros, né, talvez mais do que nos outros estados latino-americanos, ou no mundo hispânico, né, aqui é muito forte essa colonialidade do ser, esse sentimento de subalternidade, né, o que a gente tem visto aqui no Brasil exemplifica muito isso, eu nunca vi isso em nenhum outro lugar do mundo, né, patriotas, né, com a bandeira do país, de um outro país, né, aqui, então, você vê um monte de patriotas brasileiros carregando a bandeira dos Estados Unidos, é uma coisa bastante estranha, né, bastante esquisita, né, quase inexplicável, mas que se explica por esse sentimento de subalternidade, nós somos menos do que o outro, né, nós somos, nós queremos copiar o outro, então, para nós, a grande referência de civilização, de cultura, são os Estados Unidos da América, né, ou Alemanha, né, ou Europa. Então, essa coisa dessa subalternidade do ser, da colonialidade do ser, algo que está dentro das pessoas, que se sentem inferiores, né, e aqui, então, portanto, a gente não tem o pensar, que a gente não cria, né, a gente tem que, no máximo, citar um monte de autores estrangeiros, né, para as nossas dissertações e teses, né, obviamente, especialmente, os europeus e norte-americanos. Bom, a partir daí, então, é que a gente vai, que a gente chega na proposta, né, da ideia dessas construções plurinacionais e do novo constitucionalismo. O novo constitucionalismo, ele se funda, então, sobre princípios que são princípios decoloniais, a recuperação da imensa diversidade que o colonialismo, né, ocultou, perseguiu, né, extinguiu, idiomas foram extintos, culturas desapareceram, mas milhares de culturas ainda, né, continuam existindo. Esse novo constitucionalismo, então, e nessas constituições, a gente já encontra, então, alguns princípios, né, alguns elementos ali importantes para a gente, então, começar a enxergar como que o novo constitucionalismo, como que essas constituições nos dão elementos para a construção de uma outra teoria do Estado, de uma outra teoria do direito, né, de uma outra teoria da Constituição, tá, então, aqui a gente tem elementos para pensar numa teoria da Constituição, numa teoria do Estado, numa teoria do direito, que seja além da modernidade, para além da modernidade. Por isso que a leitura do texto, né, como pressuposto para a minha fala hoje, ela é muito importante, porque nesse texto ele traz o que que a gente está chamando de modernidade, quais são os elementos fundantes dessa modernidade e, portanto, com o que que esse novo constitucionalismo está rompendo. Primeiro elemento, né, e aqui vou ter que ser muito breve, né, porque cada um, obviamente, isso aqui dá, a gente falar, um semestre, né, mas a ideia é provocar, eu tentar provocar em vocês o interesse para que depois vocês estudem, né, essas questões. Primeiro elemento, né, do novo constitucionalismo é a ideia do direito à diversidade. Por exemplo, o constitucionalismo moderno, o constitucionalismo liberal, traz lá a ideia da igualdade, da igualdade perante a lei. Vamos imaginar isso aqui, deixa eu ver se eu tenho, que seria melhor fazer isso assim com um quadro, com um quadro assim, desenhando fica mais, mais rápido para explicar, mas eu vou desenhar para vocês aqui, vou mostrar para vocês, os desenhos são lindos. Vou imaginar aqui, então, né, a ideia da igualdade jurídica. Olha, estão vendo aí? Deixa eu, deixa eu me ver também, para ver se eu estou mostrando direito aqui. Está para ver? Olha, tem um círculo grande, com círculos pequenininhos ali. Esse círculo grande significa, então, o sistema de proteção constitucional moderno liberal. Olha, algumas pessoas vão se encontrar aqui dentro. As primeiras condições liberais, elas protegem apenas, né, isso pega todas as condições liberais no século 18, 19, até a Primeira Guerra Mundial. Elas vão proteger apenas os homens brancos, proprietários e ricos, né? É o voto censitário, quem tem direito são os homens, são os homens brancos, né? E isso, né, e essa ideia, a gente pode buscar lá num dos fundadores do pensamento moderno, René Descartes, lá atrás, né? Tem indivíduos que têm alma, né? Que têm razão, essas pessoas que têm alma, que têm razão, né? E Descartes defendia que a alma estava na glândula, na glândula pineal, etc. Essas pessoas, né, esses homens brancos, racionais, e os outros não são, né, racionais. Então, são como animais, são como, enfim, os não, os não masculinos, os não brancos, os não europeus, não têm alma. Eles podem ser escravizados, etc, etc. Está aí o fundamento da lógica binária de subalternização do outro, que ajuda a construir a racionalidade moderna. Bom, a ideia desse sistema, o que a gente vai ter com a história? Esses grupos que ficaram do lado aqui de fora, as mulheres, os afrodescendentes, os indígenas, né, a população de GDTQI, um monte de gente foi ficando aqui, um monte de grupos foi ficando do lado de fora aqui. Esses grupos vão, no decorrer de 200 anos de constitucionalismo, lutar e reindicar para fazer parte desse grande sistema de proteção constitucional. E alguns grupos vão entrando aqui, tipo, de muita luta, né, as mulheres, do Moro, tem um livro muito interessante de uma teóloga alemã que chama Uta Hanke Heinemann. Ela fala que, por exemplo, na Alemanha, em 1980, né, as mulheres grávidas e menstruadas eram proibidas de entrar na igreja, foram consideradas impuras. Na Suíça, até 73, as mulheres não podiam participar do Landsgemeinde, né, naquela democracia direta, em praça pública, nas pequenas cidadezinhas da Suíça. Mas até uma sociedade machista, excludente das mulheres, no Brasil, né, direitos iguais, formalmente falando, é na Constituição de 5 de outubro de 88. E o Código Civil Brasileiro vai estabelecer ainda uma inferiorização da mulher em relação ao homem até o ano 2002, no Brasil, né, até ontem. Então, aos poucos, depois de muita luta, de 500 anos de luta contra uma modernidade machista, excludente, branca e masculina, as mulheres vão começar a fazer parte desse sistema constitucional. Só que esse grupo, quando entra dentro desse sistema, ele se dilui. O que que significa essa diluição? Passam a ser portadoras, portadores de direitos individuais. E depois vem os afrodescendentes, né, que entram aqui, né, e esse grupo se dilui. Depois vem a população LGBTQI+, que entra aqui e passa a ser portadores de direitos individuais. Ou seja, gradualmente, né, esse círculo de proteção constitucional vai incluindo grupos que, durante muito tempo, na modernidade, foram, foram excluídos. Só que alguns grupos não querem fazer parte disso. Ou seja, alguns grupos não querem desaparecer. Grupos étnicos, né, quilombolas, grupos originários, indígenas, os mais variados, né, esses grupos não querem entrar nesse sistema e desaparecer, né, ou se diluírem aqui enquanto indivíduos. Eles querem manter sua cultura, sua história, né. Então, esses grupos permanecem lutando. O segundo passo que vem, então, com relação ao constitucionalismo moderno vai ser a ideia do direito à diferença. O que nós estamos chamando direito à diferença? Você tem de novo esse grande círculo constitucional aqui. Agora, pela primeira vez, isso aí já é final do século XX, né, também é muito, muito recente. Essas constituições começam, pela primeira vez, a admitir que esses grupos continuem existindo enquanto grupos étnicos, mantendo o seu idioma, sua cultura, sua tradição, dentro desse grande sistema de proteção constitucional. É o que faz, por exemplo, de forma muito sutil, mas muito importante, com reflexo muito importante na realidade brasileira, a construção de 88. Quando, então, agora, os povos quilombolas passam a ser protegidos pelo sistema constitucional e podem continuar existindo com seus valores, com sua forma de organização social, política, etc. Os povos indígenas também passam a ser protegidos e podem manter seus idiomas, sua forma de organização social e etc. Mas não parou aí, né, porque aqui a gente já tem algo que é moderno, né, ou seja, é uma novidade, óbvio que direito moderno e Estado moderno sempre reagiram muito mal a qualquer tentativa de criação de um sistema paralelo ao sistema jurídico constitucional, que é unitário, né, uniformizador, padronizador, né, a gente vê vários exemplos, no Brasil e nos Estados Unidos são fartos exemplos, né, eu penso aqui, eu lembro aqui, por exemplo, canudos, né, foram três expedições do exército brasileiro para matar todo mundo naquela grande cidade de canudos, né, que tinha, entretanto, uma outra forma de viver com outros valores, etc., que desafiava o poder do Estado brasileiro. E isso é intolerável. Isso também aconteceu aos muitos Estados Unidos e em outros lugares pelo mundo afora, toda vez se tentou estabelecer um outro sistema, né, de uma outra forma de organização. O passo seguinte vai ser o passo, então, do, no Estado plurinacional, e que nós vamos chamar, então, né, isso é uma classificação, então, essa palavra ganha um sentido específico, né, no Estado plurinacional, no novo constitucionalismo, que é a ideia da diversidade. Ou seja, aquele grande círculo, que estabelecia ainda como um círculo de proteção de origem europeia, da bombagem nas teorias europeias, etc., vai começar a aceitar outros grupos diferentes. Mas aquela coisa assim, ah, mas esse índiozinho indiferente, tá esquisito, deixa ele lá, né, protegido na reserva dele, mantendo suas coisas, esses quilombos, quilombos urbanos, etc., todo esquisitão, etc., deixa eles lá, né, agora são protegidos pela Constituição, olha como é que nós, né, modernos europeus, somos magnânimos, né, que a gente até admite que outros grupos, né, vivam segundo suas tradições, seu direito, suas formas de organização familiar, etc. O passo seguinte que veio nisso, logo depois, é com essas duas constituições da Bolívia e do Equador, mas que a gente já encontra, né, um esboço disso, né, a gente pode encontrar na Constituição do Brasil, na Constituição da Colômbia, em 91, na Constituição da Venezuela, em 99, mas estão nessas duas constituições, que é a ideia da diversidade. O que seria isso? Aquele, vamos pensar que aquele grande sistema, né, esse círculo grandão aqui, do direito europeu, né, ele agora virou mais um círculo em meio a diversos outros círculos, né, mais uma forma de organização social, política, econômica, jurídica, em meio a várias outras formas de organização social, política e econômica. Por exemplo, hoje, na Bolívia, mas depois vamos trabalhar o Cajato, eu vi que tem uma pergunta aqui sobre a Bolívia hoje, hoje, a Bolívia tem 36 sistemas jurídicos que convivem pacificamente e de forma dialógica no mesmo Estado, né, no Estado plurinacional da Bolívia. São 36 direitos de família diferentes, 36 formas de organização social, política e econômica diferentes. São 36 direitos penais, você tem, inclusive, para pegar a população, uma vez uma palestra lá em interior de Goiás, uma cidade linda, do encontro da rede também, estava um professor que ele é a Emará, do Equador, o professor Raul Yassag, né, que também teve presente em Ouro Preto. E o Raul Yassag estava falando da comunidade de Emará, que são milhões de pessoas, é enorme a comunidade. Ele falou, olha, na minha comunidade, por exemplo, não tem cárcere, né, e não tem polícia. Aí teve um aluno lá na plateia, né, que falou, mas como que faz se a pessoa errar, comete um crime? Ele falou, só que quando a pessoa erra, né, a gente procura saber em que que a comunidade errou com essa pessoa, né, a gente acolhe a pessoa. E procuramos, então, entender onde que foi que a comunidade errou com aquela pessoa, que fizesse com que aquela pessoa agredisse a comunidade, cometendo um crime, né, cometendo algo, um ato, né, contrário à vida naquela determinada comunidade. Não são outras percepções? Óbvio, gente, que aqui não passa na minha cabeça que a gente vai adotar isso aqui no Brasil, né, Flaviane? Eu acho que, eu acho que com relação às drogas, por exemplo, a gente precisa sim adotar. Droga é questão de saúde pública, né, não é questão de polícia, né, e a questão de acolhimento, a pessoa que está sofrendo com as drogas. Acabei de dar uma aula já tarde sobre isso, mas isso é uma outra questão, senão a gente vai para outros caminhos, etc. Então, o primeiro fundamento é essa ideia da diversidade, ou seja, é a ideia de uma sociedade onde convivem várias formas de organização social, política, econômica, né, familiar, com várias culturas diferentes e que convive sem nenhum tipo de hegemonia. Então, é uma lógica horizontal. Isso está presente nas constituições da Bolívia e do Equador, vale a pena, essas constituições são fantásticas e trazem debates fantásticos, por exemplo, com relação à migração, a imigrantes do Equador, né. Todo imigrante no Equador tem direito a votar nas eleições equatorianas, sabiam disso? Todo cidadão que tem um documento válido no seu país, ele aceita o Equador, ele pode ficar lá trabalhando. A forma como o Estado Plurinacional do Equador trabalha com a vida, né, e com, por exemplo, as pessoas que vêm de fora, né, não tem igual em nenhuma outra constituição do planeta. Bom, além disso, tem uma outra ideia muito importante, no meio de várias outras, que é a ideia do interculturalismo na busca de um transculturalismo. Bom, agora eu vou acelerar bastante, que já tem aqui, né, 1840, para a gente dar para debater, para a gente conversar e responder as questões. Mas a ideia, o que que seria o interculturalismo? O interculturalismo seria a ideia, né, de incentivar, de criar mecanismos dentro desse Estado Plural. São 36, né, sistemas jurídicos distintos da Bolívia, 17 sistemas jurídicos distintos do Equador, né. Essa, esse sistema, então, né, a ideia da interculturalidade é promover, veja bem, não é cada um no seu quadrado isolado, cada um com sua história, recuperando sua história, né, mas não é nenhum momento incentivando o estranhamento em relação ao diferente, ao contrário, né, é criar uma sociedade da diversidade. Então, eu acho que uma imagem, né, devido ao tempo, eu passo uma imagem aqui que ajuda a explicar bem o que eu tô querendo dizer. Vamos imaginar, assim, imagina-se no chão espalhado, no chão, um monte de fragmentos de vidros coloridos, né, cada vidro com seu tamanho diferente, com uma cor diferente, etc. Né, esses vidros pelo chão, né, espalhados, são um perigo, né, são fragmentos, são caóticos, né, e a ideia, né, é, que a gente pode pensar, olha, eles são diversos, cada um tem tamanho, cada um tem uma cor, etc., mas eles não fazem sentido. A pretensão da construção multinacional é construir um mosaico com esses pedaços diferentes, ou seja, respeitando cada pedaço de vidro, com cada forma diferente, respeitando cada cor, construir uma sociedade onde se promova o diálogo entre essas diversas culturas, né, que faça um sentido, ou seja, criar o comum, criar um espaço comum, né, um espaço comum, construído dialogicamente, construído pelo diálogo, sem nenhum tipo de hegemonia, sem nenhum tipo de subalternização, de imposição de nenhuma cultura sobre a outra cultura, incentivando sempre esse diálogo intercultural. O diálogo intercultural é óbvio que é uma questão, ela é absolutamente fascinante, né, porque para você promover um diálogo intercultural, né, não é você, por exemplo, falar a todo mundo ou umas coisas que, eu sou muito crítico, tem, por exemplo, os encontros internacionais de filosofia de direitos, que esses encontros são feitos em inglês, né, eu acho isso bastante frágil, vamos dizer assim, para não precisar falar uma apaisada, mas por quê? Porque o idioma, ele carrega uma visão de mundo, ele carrega um sentimento de mundo, uma compreensão do mundo, né, uma palavra, né, ela se insere dentro de uma compreensão de mundo, dentro da cultura que ela surgiu, né, é, e ela tem um outro sentido, é outra palavra, quando a gente traduz uma palavra, né, liberdade por freedom, né, por liberte, por as catasuna, né, no básico, né, é óbvio que você vai fazer isso por aproximação, porque o sentido que essa palavra tem, né, dentro daquela cultura, né, é muito mais complexo, é algo muito maior do que uma mera tradução de uma palavrinha de um idioma com uma palavrinha de outro idioma. Então, esse diálogo intercultural é um diálogo muito profundo, porque um diálogo, por quê? Um diálogo sobre percepções de mundos, sobre gramáticas distintas, né, e só para exemplificar isso, por exemplo, você tem idiomas pelo mundo afora, são milhares de idiomas, né, alguns idiomas, por exemplo, nas Terras Baixas, aqui na Amazônia, né, brasileira, ou equatoriana, boliviana, ou, por exemplo, idiomas onde não tem a ideia do futuro nem do passado. São sociedades, então, que vivem num presente contínuo. Como é que funciona uma cabeça? Ou como é que funciona uma cabeça de um povo que lê, por exemplo, por meio de ideogramas, né, como chineses, por exemplo. Hoje, o ideograma tem um sentido completo, né, não é o caso aqui agora, mas tem um, traz um sentido, uma representação, um desenho, né, de uma ideia, de uma ideia que é localizada no tempo e espaço. Então, para a gente falar em diálogo intercultural, né, não é aprender a falar o idioma comum e sair conversando no idioma comum, mas é aprender, né, o sentido, como que as pessoas sentem o mundo, percebem o mundo, compreendem o mundo, e vamos dialogar com isso. Uma representação disso, na realidade, por exemplo, outro dia eu fiz uma palestra, isso tem um mês, há um mês atrás, fiz uma palestra na Corte Constitucional Plurinacional da Bolívia, que está funcionando, os bolivianos estão resistindo ao golpe, vai ter eleição agora, o golpe, e tem uma coisa que faz na Bolívia funcionar, você tem Sucre, é, onde está o poder judiciário, onde está o Tribunal Constitucional, enquanto La Paz está o poder executivo, né, então, o que os golpistas, né, tem, que foram patrocinados por aquele magnata norte-americano, né, que depois confirmou o golpe que ele patrocinou na Bolívia, né, o que esses golpistas têm é o controle de La Paz, né, e do executivo e das forças armadas e da polícia, né, sempre, claro, mas é, mas o judiciário e a Corte Constitucional continuam funcionando em Sucre, né, e nas Terras Altas, né, você tem toda uma população mobilizada que não se dobrou ao golpe na Bolívia, em movimentação, e quem está na frente das pesquisas eleitorais é o candidato indígena, né, que tem o apoio do Evo Morales, que é um líder indígena e que levou à frente essa implantação e implementação dessa Constituição plurinacional na Bolívia. Então, é algo que aparece, né, é esse incentivo e a criação de instituições que são instituições plurinacionais, como a Corte Constitucional da Bolívia. Então, aqui, olha, isso para o Direito Internacional e aquele meu livro, ele procura fazer esse tipo de reflexão, para o Direito Internacional isso é fabuloso, você pensa, né, uma Corte Internacional, a Corte de Haia. A Corte de Haia não é uma Corte Internacional, ela não é uma Corte pluriepistemológica, ela não é uma Corte pluricultural, ela é uma Corte que diz o Direito Europeu, a partir da visão de mundo de uma parte da Europa, né, que constrói esse sistema internacional. Ela não é, ela pode ter um juiz que é mexicano, um outro brasileiro, um outro alemão, um outro francês, um outro sueco, um outro australiano, outro norte-americano, outro chinês, mas todo mundo está falando do mesmo lugar, da mesma visão de mundo, que é a visão de mundo do Direito Ocidental Europeu. Isso é a Corte, isso é o Tribunal Penal Internacional, né, também, né, está fazendo, falando o Direito do mesmo lugar, daquele mesmo Direito Europeu. A Corte plurinacional, ela procura romper com isso, ela tenta construir, isso é uma tentativa, é um processo, tem pouco tempo, né, construir uma corte pluriepistemológica, onde essas diversas formas de entender o mundo, de explicar o mundo, de compreender o mundo, de organizar o mundo, dialogam na solução dos problemas diários que se apresentam, por exemplo, na Política. Então, isso é um processo fascinante, é um exemplo, daí você tem tanta gente, né, e tantos pesquisadores europeus que foram estudar, né, o caso, a Constituição, essa tentativa boliviana de estabelecer um espaço de pluralismo efetivo, né, não um espaço, eu digo muitas vezes que essas, esses internacionalismos, né, do próprio Direito Internacional Público, que eu leciono na, o doutorado da PUC, né, ou esses falsos internacionalismos aí, né, parecem mais praças de alimentação de shopping center, né, na verdade é essa mentirinha, assim, você tem um restaurante chinês, um restaurante japonês, um restaurante árabe, um restaurante alemão, um restaurante italiano, tudo com tempero parecido, que o brasileiro dá conta, ou que o norte-americano dá conta, né, ou então uma diversidade de época, etc, de mentirinha, né, isso é uma corte internacional, né, você tem o chinês, japonês, mas todo mundo falando, né, segundo o gosto, segundo a visão e a percepção da Europa. A corte, pelo nacional, ela tenta ser, não, ela tenta respeitar essas visões e criar um espaço de um diálogo que seja um diálogo intercultural. Bom, e aí pra finalizar, né, tem muito mais coisa, né, gente, claro, mas aí pra finalizar, a ideia do direito da natureza, né, essa ideia do direito da natureza, inclusive agora, ela foi incorporada pelo Papa Francisco e pelo Vaticano, né, queridíssimo Papa Francisco, apaixonado com ele, né, e na abertura do sínodo da Amazônia, pelo Dom Cláudio Hummes, né, o cardeal brasileiro, que ele falou 53 minutos incorporando vários princípios do novo constitucionalismo, como a referência à Pátia Mama, Sumac Ausai, a Sumac Amanha, né, a ideia do bem viver, né, não de viver melhor, não numa sociedade de competição individualista, mas numa sociedade no espaço comum, de solidariedade, né, trazendo esses princípios do novo constitucionalismo, que aí precisa de muito tempo explicá-los, né, não é, não se trata simplesmente de pegar a palavra Sumac Amanha, né, e o Sumac Ausai, do queixo, do Aymara, né, e traduzir pra bem viver, né, o bien vivir, do espanhol, né, é óbvio que, é isso que eu tô querendo falar, que o bem viver, né, não traduz o Sumac Amanha, o Sumac Amanha, pra gente explicar isso, eu preciso de muitas, 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 muitas palavras traduzidas pra traduzir o que que significa o Sumac Amanha. Então, portanto, não se trata simplesmente de traduzir Sumac Amanha pra bem viver, né, porque esse bem viver vai ter, na nossa gramática, né, na nossa percepção cultural, um sentido que não é, obviamente, o sentido cultural dos queixos, dos amarás, etc. Então, aí, nasce a ideia do direito à natureza, né, e essas constituições, então, trazem para além, veja bem, não é direito ambiental, não tem nada a ver com direito ambiental. O direito ambiental, ele é antropocêntrico. O direito ambiental coloca o ser humano no centro da questão, né, e procura criar mecanismos de desenvolvimento sustentável, né, para que o modelo econômico vigente, de aumento de produção, de consumo, etc., de crescimento econômico, né, ele seja mantido sem comprometer a vida do ser humano no planeta. Essa é a finalidade do direito ambiental. Tanto que todo o encontro ambiental é antecedido por encontro que envolve a discussão de direito econômico e de economia, né, então, vamos manter essa economia com exploração dos recursos naturais, com esses valores, com competição, individualismo, etc., mas sem inviabilizar a vida dos seres humanos no planeta. Então, a ideia de crescimento sustentável, né, que está no direito ambiental. Isso não tem nada a ver com direito à natureza, é um outro paradigma, isso não está nessas constituições. Essas duas constituições trazem, então, a ideia da natureza como sujeito de direito. Então, nós vamos dialogar com diversos autores. Eu tenho um queridíssimo amigo nosso, né, Flavio, professor Fábio Oliveira, da UFRJ, né, que é um grande estudioso, uma referência, os textos dele se encontram na internet também, sobre o direito dos animais e a ideia do animalocentrismo, né, e ele tem um texto onde ele faz essa diferenciação que é muito importante, do animalocentrismo, que ainda tem uma perspectiva do indivíduo, ou seja, a proteção de todos os animais, não só do ser humano, com direitos iguais, né, mas ainda uma perspectiva individualista, para uma perspectiva biocêntrica, aí a Deep Ecology, né, nos Estados Unidos, etc., que falam, você tem alguns autores norte-americanos que falam de direitos de todos os seres vivos. Então, a biocentrismo é quando se defende um ordenamento jurídico que defenda todas as formas de vida, né, é, animal, você tem um cara nos Estados Unidos falando sobre o direito à vida das bactérias, né, que aliás, né, sem as bactérias a gente não vive, né, isso é a biologia contemporânea, o nosso corpo, nós somos um ecossistema, a gente é formado por milhões de seres vivos, por milhões de singularidades vivas, bactérias, 8% do nosso DNA, são, é virótico, são vírus, né, a evolução humana só se deu por causa dos vírus, os vírus não são necessariamente um mal, eles são necessários, eles podem matar, podem fazer evoluir, podem conviver sem atrapalhar, né, e até mesmo esse vírus que tá aí, né, convive de forma diferente de pessoa pra pessoa, tem gente que morre rapidamente, tem gente que se cura, tem gente que não apresenta sintoma, etc, etc, né, mas o fato é que a gente precisa desses seresinhos, né, pra viver, né, então você tem a perspectiva biocêntrica, mas a perspectiva biocêntrica ela ainda é individualista, e aí há no novo constitucionalismo, direito da natureza, tem a perspectiva ecocêntrica, o que que é o ecocentrismo? É a percepção ou a superação de um dos fundamentos da racionalidade moderna, que é a ideia do indivíduo, você vai agora então, você vai trabalhar com a ideia do comum, do plural, né, ou seja, nós somos, nós não somos um indivíduo dissociado da natureza, olha, isso a gente pode derrubar essa ideia, que é uma invenção moderna, pela física quântica ou pela própria biologia, nós somos um ecossistema, nós somos um ser, né, que fazemos, que integramos um outro ecossistema, que faz parte de um outro ecossistema, e nós mesmos somos um ecossistema. Então, eu tô falando da biologia moderna, tô falando da biologia enquanto ciência moderna, né, tem nada aqui de, né, ciência moderna, né, isso é, isso tá aí há muito tempo, né, esses seres vivos aí foram descobertos já no século XIX, a genética do século XIX também, etc, né, onde começam a descobrir doenças, vírus, etc, isso já vem lá de trás, não falando novidade nenhuma, né, então, nós somos, nós somos uma singularidade plural. Essa ideia falsa inventada na filosofia moderna de que é um indivíduo dissociado da natureza e de que esse indivíduo tem uma razão, né, esse ser racional, individual, dissociado de uma natureza selvagem e racional, né, esse fundamento que começa lá com Descartes e vem com outros, nós, se vocês lerem criticamente, atentamente, né, Hegel, Hegel fala cada barbaridade que é assustador, né, é de um preconceito, de um racismo estratosférico, né, mas aí depois o Henrique Dussel, ele faz, ele seleciona essas passagens, né, de terços de Hegel, de extrema racismo, né, contra a África, contra a América, né, a ideia de que aqui é tudo atrasado, né, que os seres são mais atrasados, que não há cultura na África, imagina, né, essa filosofia surginástica, e aí, então, essa ideia do ecocentrismo, que é a ideia, então, dos ecossistemas enquanto sujeitos de direito. E aí, então, eu termino só dando a notícia, por exemplo, você tem hoje decisões importantes que vão incorporando o direito da natureza na Nova Zelândia, na Índia, no México, na Colômbia, demais, a Colômbia é muito importante, o Tribunal Constitucional colombiano, e a Colômbia não é constitucionalmente um Estado plurinacional, mas ela tem na sua realidade um judiciário avançadíssimo, o Tribunal Constitucional colombiano é muito importante, né, e ali você tem decisões recentes, por exemplo, que consideram, né, o ecossistema do Rio Atrato enquanto sujeito de direito, né, ou seja, não é, o ecossistema pode estar em juízo, né, ele é um sujeito de direito, não precisa estar implicado aí nenhum interesse que seja demonstrado em nenhum ser humano, empresa, pessoa, né, etc, etc. É o ecossistema, né, ou seja, é o rio Atrato, as suas águas, os seus peixes, as plantas dentro do rio, as plantas em volta do rio, as árvores e as pessoas que vivem com o rio. Foram a juízo, né, e reconheceram, a Corte Constitucional colombiana reconhece a Amazônia como sujeito de direito. Nós propusemos aqui, né, há uns dois anos e meio, uma ação que foi distribuída para a Sexta Vara da Justiça Federal, aqui em Belo Horizonte, uma ação pedindo o reconhecimento do rio Doce como sujeito de direito. Mas, infelizmente, né, a juíza, ela extinguiu o processo sem julgamento do mérito, né, porque existia um sujeito ativo, né, o rio não é sujeito de direito, etc., e não quis, então, nem se dar ao trabalho de minimamente tentar discutir, né, o que está acontecendo pelo mundo afora, né, que vai surgindo de forma importante, que é a ideia do direito da natureza. Bom, gente, é isso, né, eu acabei me estendendo mais, mas realmente não tem como, em menos tempo, né, passar esse mínimo da riqueza, que é a discussão do novo constitucionalismo, do Estado multinacional, do direito da diversidade, né, que inspira o projeto do programa do qual vocês fazem parte, né, e que precisam, né, estudar essa questão, que é o, eu digo que é o futuro do direito, o futuro já é o presente do direito. Esse sistema mundo moderno, gente, acabou, desapega, desapega com esse passado, desapega desse negócio, né, acabou, acabou, o sistema mundo moderno acabou, vai acabar de uma forma ou de outra, pode ser que acabe tudo, né, pode ser que acabe tudo, mas pode ser que, então, mas de uma coisa eu tenho, né, muita tranquilidade. Se a gente não construir imediatamente uma outra coisa completamente diferente, né, aí acaba tudo mesmo. Então, a gente precisa lidar com esses conceitos, precisa entender o momento especial da história da humanidade, que é de ruptura radical. Nós estamos vivendo o fim de um sistema mundo, que começa a ser construído simbolicamente em 1492. É o fim desse sistema mundo. E a gente tem que parar de tentar remendá-lo, né, e ter coragem de pensar o radicalmente novo, porque o que a gente vive hoje é de uma extrema radicalidade, né, no aspecto ambiental, no aspecto social, moral, ético, cultural, né. A crise é de uma radicalidade, de uma profundidade sem tamanho. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Flaviana, pela oportunidade de falar sobre o novo constitucionalismo. Zé, antes da gente passar para as perguntas, que já tem algumas que foram formuladas, eu queria fazer uma, até pelo seguinte, como é que a teoria do novo constitucionalismo latino-americano e esse pensamento decolonial, você acha que ele se articula bem com a nossa área de concentração, que é a ideia de novos sujeitos e novos direitos, né, no seguinte sentido, o nosso foco sempre foi trabalhar pessoas invisibilizadas e tudo mais. E que, é claro que esse sistema mundo moderno, ele, de alguma forma, está falido e talvez os próprios europeus estejam tomando consciência disso também, eu acho que é essa racionalidade, não é uma, não é a crítica, uma, uma revolta do sul. Exatamente. Eu queria, eu queria tentar mostrar isso para os nossos alunos, porque às vezes alguns vão falar assim, ah, mas vocês falam tanto disso, mas vocês também estudam o pensamento europeu. E é óbvio, não tem jeito. Como é que você vai criticar o Hegel sem ler o Hegel? Como é que você vai criticar o Habermas sem saber o que o Habermas fala, ou o Orkin, ou quem... Entender o sujeito moderno sem ler Freud, eu amo Freud. Tem, é porque esse rótulo de um aprisionamento do conhecimento dentro de uma racionalidade pensada eurocentricamente, não significa que a ruptura, me parece, vai ser com totalmente divorciada do papel que essas pessoas têm dentro da própria construção do saber e do conhecimento. Então, eu queria saber de você o que você pensa, se você concorda com isso, ou se nós temos que mesmo radicalizar essa percepção ou não. E como é que isso se colocaria dentro da, né, o novo constitucionalismo, dentro dessa nossa ideia de novos sujeitos, novos direitos. Acho que os novos direitos, você já falou aí muito, né, sobre o meio ambiente, tudo mais, né, e os sujeitos na questão da igualdade. Então, assim, como articular isso com os outros saberes e não, e com uma posição de não enfrentamento, porque o pensamento decolonial, ele também se articula com o pensamento colonial, né, ou seja, só existe o decolonial porque um dia existiu o colonial. Exatamente, é. Eu queria até, até, Flaviane, que, por exemplo, se a gente toma uma postura de ruptura ou de inversão, né, agora é a vez do sul, né, fora o norte, e nós estamos, nós estaríamos sendo modernos. Então, eu acho que é uma questão de, tem uma expressão que eu tenho utilizado muito nos meus escritos e tudo, que são as chamadas armadilhas da modernidade. A gente, sem querer, eu sempre dou um exemplo para tentar também ficar mais claro essa ideia da armadilha, né, mas é como que, quando às vezes a gente, quanto mais quer correr de uma determinada coisa, a gente está, de repente, descobre que está correndo em direção àquela coisa, né, é, por exemplo, a ideia do, do, da armadilha moderna em que caiu, por exemplo, o movimento socialista e comunista francês na década de 1960. Tinha até um caso interessante que era o movimento foi criado na França, uma frente homossexual de ação revolucionária. Onde, então, essas pessoas se organizaram ali com o movimento defendendo uma outra sociedade, né, igualitária, com espaço pra todo mundo, pra todos os desejos, pra todas as sexualidades, pra todas as pessoas indistintamente, etc, etc. E esse movimento se aproximou do partido, do Partido Socialista, do Partido Comunista francês e foi muito mal recebido, né, e o que foi interessante, o Sr. Paul Sartre recebeu muito bem, se dedicou um livro, um número da revista que ele coordenava no finalzinho da década de 1960, né, sobre o movimento revolucionário, sobre as FAR, né, frente homossexual de ação revolucionária. Os intelectuais de esquerda receberam muito bem. Só que você tem um problema básico e interessante que explica muito bem o que eu tô chamando de armadilha moderna, né. No dia que colocaram, né, o movimento, a FAR, né, numa passeata no meio da rua, junto com os operários franceses, olha quem são os operários franceses da década de 1960? Que a grande maioria, homens, machistas, brancos, né, homofóbicos, que defendiam, ou que estavam num partido que defendiam o filho da opressão capitalista, mas que dentro de casa reproduzia a opressão sobre os seus filhos e sobre a sua mulher. Isso é uma armadilha, né, é você não conseguir ver, muitas vezes, né, na nossa própria ação, aquilo que a gente tá combatendo, né, é, então, é isso, a ideia do, quando a gente fala de um pensamento decolonial, pensamento decolonial, ele não se resume em uma teoria, né, ele é um pensamento, ele é uma teoria das teorias, ou seja, ele é um pensamento que defende a convivência de vários pensamentos, de várias perspectivas, de várias epistemologias, de várias teorias, de vários olhares. Então, se a gente usa o pensamento decolonial como o fundamento das teorias do Estado multinacional, do novo constitucionalismo, para excluir, né, a gente vai tá repetindo, caindo numa armadilha, numa armadilha moderna. Então, eu acho que quando, obviamente, você fala de novos sujeitos, nós estamos falando de novos sujeitos, direitos, não falando da natureza, do rio, da árvore, né, do, da, de tudo, né, nós estamos falando de novos, de novos direitos. E algo que mais, também, do ponto de vista até mais pragmático, né, não há rupturas absolutas em nada, nem na nossa vida, né, muitas vezes, quando a gente é levado, às vezes, a fazer alguma ruptura na vida da gente, a gente é levado a fazer essa ruptura pela história passada, né, é o que você falou, né, então, o presente tá sendo impregnado de passado, né, assim como o futuro vai estar impregnado de presente, né, e se a gente não quiser cair nessas armadilhas, a gente tem que conhecer muito bem o que que é a modernidade, o pensamento moderno, isso Henrique Dússio e vários outros autores decoloniais fazem com muito cuidado, né, você tem um grande pensador italiano, que eu adoro, gente, o Domenico Lossurdo, Domenico Lossurdo, o cara tem um livro sobre liberalismo, que eu recomendo a leitura, liberalismo entre a civilização e a barbárie. Ele vai criticar o liberalismo, mas pra criticar o liberalismo, ele leu todos os liberais. No livro dele é fantástico, ele vai lá, ele pega o fulano de tal, aqui, escreveu na página tal, isso aqui. Eu discordo disso por causa disso, 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 disso. Então, é claro, né, é diálogo, né, censura não, né, de jeito nenhum. Zé, então, eu vou passar, obrigada pela pela resposta, a gente tenta sempre, né, ouvir você nessas coisas, e eu vou passar, temos dois alunos que fizeram as perguntas, você já tá com ela aí? Aí, se você conseguir resumir, porque as perguntas são, eu mandei antes, porque as perguntas também são muito longas. São longas, mas eu já resumi as respostas. Pois é, então, aí eu vou postar aqui no chat a pergunta do Pedro e depois do Matheus, aqui para os alunos lerem, mas aí você consegue resumir as respostas, que eu acho que elas também têm, tem muito, é fácil você fazer isso. Sim, sim, não, é fácil resumir aqui, tá. É, porque eu já li antes, então, aí, não vou ser. Bom, a primeira pergunta aqui do Pedro, né, é, como podemos pensar, repensar o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, à luz do novo constitucionalismo latino-americano? Bom, eu acho que, na minha fala, já, já, já respondi isso, né, quer dizer, o sistema de proteção interamericano, aos poucos, ele começa a incorporar, né, outras perspectivas, né, de novos direitos, novos perspectivos, de novas epistemologias. Isso também, isso, isso é muito importante, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vão começando a trabalhar e a dialogar com a ideia do direito da natureza, né, a própria Organização Internacional do Trabalho, né, com referência aos direitos dos povos originários, dos povos indígenas, né, então você tem, é, isso aos poucos vai, é como são infiltrações dentro do sistema, e eu acredito muito nisso, né, é, é, você tem decisões, discussões, teorias, né, juízes e teóricos que vão chegando e dialogando nesse espaço, criando aí, né, outras perspectivas, né, por meio dessas infiltrações, né, infiltrações e profanações, por exemplo, citar, né, um outro italiano, né, que também eu gosto muito dele, né, embora seja europeu e branco, né, que é o, 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 gente, como é que chama lá, o da profanações, o Agamben, de ódio Agamben. A, 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 essa, essa, a segunda questão, né, é, lembrando, assim, a OEA, por exemplo, ela tem, na porta da OEA, tem uma estátua da Isabel de Castilha, olha que dramático, gente, isso é um desrespeito, né, e eu estou a favor de jogar as estátuas todas abaixo, mas tem que explicar porque está jogando abaixo, né, simplesmente jogar a estátua abaixo, tem que jogar essa estátua da Isabel de Castilha abaixo, todas as de Costal e Colombo abaixo também, né, mas tem que explicar o porquê, quem foi Isabel de Castilha, né, o que que ela, o que que ela, imagina, na porta da OEA, da Organização dos Estados Americanos, a mulher que invadiu e matou todo mundo que morava aqui, bom, mas aí, é, as diversas mobilizações na América Latina, Chile, Ocaduco, né, então, é justamente a questão da ruptura com o processo institucional na Bolívia, que também, de certa forma, eu já respondi isso na minha fala, né, você tem movimentações importantes na América Latina, de resistência, no Chile, na Colômbia, no Ocaduco, no Ocaduco não teve um golpe de Estado, mas um governo que se dobrou, né, inconstitucionalmente e ofereceu sua soberania aos Estados Unidos da América, mas vai ter eleições breves no Equador, né, e a proposta, né, plurinacional está na frente das pesquisas, etc, obviamente, vocês vão tentar outros golpes, mas a luta, né, é uma luta de 500 anos, então, no caso da Bolívia, lembrar que há 500 anos os indígenas, os povos originários bolivianos resistem aos invasores espanhóis, né, então não vai ser agora, eles estão mais organizados do que nunca, são muito organizados, resistindo em seus territórios, né, e também a proposta plurinacional está na frente das eleições, óbvio que eles vão tentar um golpe, né, mas é obviamente que a gente não vai, olha, não chegamos ao paraíso de uma hora pra outra, tem muita luta pra frente, né, mas a gente tem que correr um pouco com essa luta, né, porque se não vai acabar, né, acaba o mundo, se continuar desse jeito, acaba mesmo, né, a questão ambiental, não sei se vocês têm acompanhado, né, o aquecimento global, as pesquisas, o aumento do nível do mar, coisa é assustadora, né, é, mas, enfim, tá aí a resistência e eu acho que isso é, não compromete, não, tem muita gente, assim, apressada, né, alguns colegas meus, assim, constitucionalistas, que é assim, de forma pressionada, chegou, ah, mas já viu, o Estado, o Constitucionalismo, o Constitucionalismo, acabou, meu amigo, nem começou, né, ele nem começou, ele tá no preâmbulo ainda, né, você tá lendo só a apresentação do livro, tá começando, então, não é isso, não, claro, vai ter avanço, retrocesso, e claro que há sempre uma reação, né, a gente avança, tem a reação conservadora, os caras vêm com tudo, etc, mas a gente continua caminhando, né, lutando e construindo isso, né, e sem vai, vai passar, se tiver tempo. Mas eu coloco aqui, o Walter Mignolo, a dominação, deixa eu ler rápido, ah, não, aqui, Matheus, eu queria só esclarecer uma questão aqui, né, coloca o problema das transnacionais, né, a influência político-jurídica das empresas multinacionais, essa influência tá clara aí, né, no golpe patrocinado por uma dessas empresas, um desses empresários, na Bolívia, assim como já vem patrocinando golpes há tempos e tempos e tempos, assim como patrocinaram, né, grandes empresas, se tornaram depois multinacionais, né, patrocinaram Hitler, patrocinaram Mussolini, eu já tarde discutia isso também, né, na minha aula de mestrado, doutorado, tem alguns livros interessantíssimos, papel, por exemplo, do senhor Tissen, senhor Krupp, senhor Mannesmann, né, da Volkswagen, da Mercedes-Benz, financiando Hitler, né, não só as empresas alemãs, mas também o senhor Henry Ford, um antissemita declarado, que investiu, né, em Hitler e construiu, a General Motors e a Ford construíram cerca de 70% dos veículos leves do exército alemão, a Standard Oil norte-americana fornecia combustível para a força aérea alemã, como bombardear o exército norte-americano no teatro de guerra da Europa Ocidental, a Shell também, né, de capital holandesa e parte capital da família real inglesa, também patrocinou Hitler, enfim, esses caras, tem todo um histórico, né, antigo, né, de patrocinar regimes totalitários, ditaduras, etc., pelo mundo afora, né, só que também o que eu posso dizer é que é resistência, né, obviamente que vão dificultar e etc. Na sua pergunta, só uma dúvida que me surgiu, que eu acho que eu não entendi direito, né, em que medidas que as multinacionais podem dificultar a adesão ao novo constitucionalismo, visto sua capacidade de potencializar a autonomia de povos, sujeitos que cultivam valores comunitários e autossustentáveis. Eu não entendi essa parte. A ideia do Estado multinacional é justamente potencializar a autonomia de povos e sujeitos que cultivam valores comunitários e autossustentáveis em diálogo. O que o capital pode fazer e faz, faz aqui na América, faz na África, é potencializar a divisão entre esses povos, né, isso é, isso é, a prática, por exemplo, no Congo, no Congo, no norte do Congo, onde tem muita produção, tem muito coltan, né, que é utilizado para a fabricação de computadores, celulares, etc., você tem, eles alimentam a divisão, né, e aí sim, talvez seja isso que você quer dizer, a divisão entre esses povos, né, o estranhamento entre esses povos, para gerar conflito, enfraquecer esses povos, dividindo, né, esses projetos plurais, que mantém também a autonomia, mas de uma forma plural e dialógica e democrática, dividindo esses povos. Isso também, o colonialismo faz isso há 500 anos, né, incentivar a briga entre os povos, entre cultura, jogar propositalmente um contra os outros, etc., né, e sem dúvida isso é um empecilho, né, que, que não é novidade, né, e que continuaremos lutando, né, contra esses mecanismos. Por exemplo, o que a gente começava fazendo no norte do Congo, né, eles pegavam uma liderança local, diziam que havia um movimento étnico pela independência daquela localidade no norte do Congo, né, e essa empresa multinacional fornecia um exército para essa liderança. Esses exércitos você compra exércitos, né, você compra, então, a peso de ouro, claro, mas que as multinacionais têm muito dinheiro para fazer isso. Então, colocavam um exército comprado, né, você compra lísseis, compra aviões, compra caças, compra soldados, paga soldados, né, empresas que são empresas, principalmente norte-americanas, sul-africanas e israelenses, né, que oferecem esse tipo de serviço, se contrata empresa privada para fazer a guerra. E com isso, então, eles declaravam a independência de uma determinada localidade, né, com esse exército falso, com essa liderança étnica falsa, né, mas que colocava ali um governo títere, um governo, né, ilegítimo, e ali com isso explorava a vontade, o coltão, o petróleo, o diamante, quem tiver naquela região. Então, nesse sentido, né, que talvez seja essa que eu tenho entendido aqui. Depois, tem uma pergunta gigante, que é, atualmente, em contexto de violação de direitos fundamentais difusos, para nada, deixa eu resumir aqui. Eu postei ela aqui no chat, os meninos já leram ela, então ficamos com o chat, só para você respondê-la. Tá, então, em que medida a racionalidade do discurso humano jurídico para a resolução de conflitos multi-complexos, menos de bem, já afeta a construção de uma democracia participativa consensual plural no novo constitucionalismo. Pois é, o novo constitucionalismo, então, ele é justamente, né, no plano judicial, isso é interessantíssimo, é abandonar essa lógica de um discurso humano jurídico. É um discurso plurijurídico, né, é um discurso plurepistemológico, é um discurso plural, portanto, né, do pluralismo jurídico, e nos estados plurinacionais há uma priorização, ou seja, há um investimento na resolução de conflitos que não seja, né, que em fraqueza é esse mecanismo que se tem na modernidade tradicional. Eu digo que talvez o processo, e aí dá o maior medo de falar de processo diante de uma grande processualista, que se eu falar alguma bobagem, me conserte, né, mas a ideia, né, o Zizek, ele resume a uma, é uma espécie de uma equação da modernidade, que já ajuda a gente a entender, né, por exemplo, o processo legislativo, né, ou o processo judicial dentro da estrutura moderna, dos estados modernos, que ele, é uma expressão que ele utiliza, que é uma equação, que é Roma oculta, causa finita, né, ou seja, o que você tem nos processos judiciais, primeiro, é incentivo à lide, é incentivo ao conflito, né, então no Estado Internacional, você tem incentivo a outras formas de resolução de conflito, especialmente, essencialmente, a mediação, né, onde, então, as partes constroem a solução, né, do conflito, e você tem apenas um mediador que vai ser essa pessoa, né, que tem uma técnica para facilitar a comunicação entre as partes, mas quem constrói a solução são as partes, e não o Estado, o juiz, o árbitro, né, por exemplo. Então, é, é, essa ideia, né, inclusive, dentro do processo, tanto no processo democrático, né, como no processo judicial, né, você tem essa, essa equação da Roma oculta, causa finita, ou seja, o Estado fala, acabou a causa, né, só que acaba a causa, não acaba o princípio, tem uma métrica latente ali, né, então, seja o juiz, e a gente tem pesquisas que mostram isso, né, aos montes, como que as pessoas voltam para casa insatisfeitas com a solução dada pelo juiz, com a solução dada pelo Estado. E o conflito continua latente, preto a explodir a qualquer momento, em outras formas, ele vai se ramificando o conflito em vários outros, né, com o sucesso, né, e esse incentivo, portanto, nos Estados Polinacionais para a mediação, ou seja, é por meio de um diálogo na busca de consenso, tanto no processo democrático, então você tem aí uma afirmação e uma priorização da democracia consensual, né, e não um consenso Habermasiano, não se trata da vitória do melhor argumento, mas se trata de uma situação onde, a partir de uma postura diferenciada, as partes envolvidas, né, na discussão de uma determinada política pública, de uma determinada questão, né, que envolva uma solução democrática, elas entram para o diálogo, né, abertos, né, a abrir mão de alguma coisa, todo mundo vai abrir mão de alguma coisa para que todo mundo possa ganhar alguma coisa. Então, essa é a lógica do consenso muito comum nas culturas originárias dos Andes e da Amazônia, e que é incorporado no Estado Plinacional. Não estou falando que isso é fácil, não estou falando que isso pode ser copiado, na verdade, já falei antes que copiar o sistema de outros, né, não funciona, né, mas pode inspirar para que nós possamos construir as nossas próprias formas, da nossa própria maneira, de acordo com a nossa própria realidade cultural, social, né, as formas alternativas de solução de conflitos, como seja essa forma estatal. Eu acho, né, que eu sou um crítico muito do sistema judicial, né, do judiciário moderno, etc., eu acho que o que vai acontecer é a obsolescência do poder judiciário, né, à medida que a sociedade se democratiza, né, a solução dos conflitos devem ser por mecanismos consensuais, né, por mecanismos de mediação, e o que a gente já tem muito forte aí, não é que eu defenda isso também, não, mas você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, né, o uso da arbitragem, né, com grandes empresas, em conflitos entre grandes empresas, que envolvem montantes enormes de dinheiro, aí o cara não vai confiar no juiz, de jeito nenhum, ele vai contratar um grande árbitro, né, privado, pago a peso de ouro, para solucionar aquele conflito. Então, já o conflito que envolve muitos recursos, já não estão mais no judiciário, não estão mais no judiciário da Europa, não estão mais no judiciário norte-americano, e vão se afastando do judiciário brasileiro. Agora, esses conflitos, mas é óbvio que aí, para você ter uma arbitragem funcionando, você tem que ter uma igualdade entre as partes, igualdade econômica, etc. Agora, na mediação, eu acho que é o futuro democrático, né, do processo, e é o caminho que aponta, né, as constituições plurinacionais, né, com base já em práticas originárias que já existem há muito tempo. E eu acho que, com isso, a gente vai ter uma obsolescência do judiciário, né, e talvez até de forma acelerada aqui no Brasil, né, tomara, né, depois dessa quantidade de coisas que a gente está vendo, né, alguns juízes, né, bretas, juízes do Supremo, etc., com decisões esdrúxulas, né, ideológicas, parciais, né, ignorando a lei, etc., então, acho que, enfim. Aí eu queria te ouvir, Flaviane, sobre o que eu acabei de dizer. Tá bom. Eu acho que, eu concordo com você aqui no programa, a gente, o meu grupo trabalha muito com a ideia de justiça restaurativa, justamente com essa noção de que o conflito, a solução tem que ser uma solução integral do conflito. acho que esse caminho passa, então, pela compreensão de que há muitas coisas que é possível mediar e que o processo é só uma forma de enganar a violência, mas ele também é violento, então, ele tem uma violência, porque é a violência estatal que está por detrás dele, e as pessoas lembrarem que tudo isso, em termos dogmáticos, se faz pelo uso recorrente do direito penal, o direito penal colocado como a única rácio, a gente, se você pegar, por exemplo, a questão da covid e da decisão de tirar a responsabilidade civil e administrativa dos entes, você vai quase que basicamente dizer que a única responsabilidade que continua é a criminal, né, então, eu tenho um amigo professor português, que a gente discute toda semana num grupo, aí ele fala, é que o direito civil, ele se perdeu e que hoje a única raça que existe é o direito penal, então, as pessoas querem confiar nisso, né, e esse é um grande, é um grande erro, né, porque isso que dá força a juízes como esses que você tem falado, e a dificuldade que eu acho é das pessoas entenderem a presunção de inocência, ou seja, as pessoas não conseguem reconhecer, da mesma forma que a questão da igualdade e do respeito à diferença significa respeitar o meu inimigo, né, aspas aqui o inimigo, né, porque pela polarização que se criou essa noção de inimigo que é ridícula, né, e nefasta, na minha opinião, para a democracia, é que eu acho que a gente tem que evitar o uso do direito penal. Eu, por exemplo, se o projeto tiver alguém falando que é para pôr na cadeia, eu falo assim, vai arrumar outro professor, que eu não posso, porque qualquer um que sai da cadeia, seja o meu maior inimigo, aquela pessoa que eu não pense politicamente igual a ela, eu fico feliz porque menos um na cadeia sempre será o melhor lugar no mundo. Então, eu acho que isso é mais ou menos isso, mas eu reconheço a incapacidade do processo e do sistema de justiça atual de fazer isso. Mas acho que também a gente tem uma dificuldade, a gente estava discutindo isso outro dia, porque, por exemplo, algumas regras dos costumes, né, de algumas tribos indígenas, de algumas comunidades, ela é muito, ela viola aqueles princípios que nós aprendemos com a nossa racionalidade eurocêntrica. E aí, eu estou falando de mutilações e coisas do gênero, né, e a gente, esse para mim, eu acho que é o ponto mais difícil na discussão do novo funcionalismo e dessa questão. Então, eu aceitaria, por exemplo, uma pena de um determinado crime cometido dentro de uma tribo que a sanção é a mutilação, né, eu aceitaria o que acontece em algumas tribos, quando você tem uma índia que se relaciona sexualmente, engravida de um não índio, que ela seja expulsa, né, da tribo e perca esse seu direito, né, e não seja acolhida por nós. Então, assim, é, não quer dizer que tudo que está lá também, a gente, eu acho que esse, esse é o caminho, é uma via de mão dupla, a gente aprende com eles e eles têm que, e eles podem também aprender conosco, nós podemos dar algo. Então, acho que esse caminho é que me parece legal. Temos ainda umas pequenas, algumas perguntas? Eu vou ler, e aí, se você achar que está estourado o seu tempo... Não, eu estou tranquilo aqui. Depois eu vou ver mesmo. Não tem vinho, então não dá para ser tranquilo. Eu estou sem poder beber vinho, eu estou passando muito mal, vou ficar até novembro sem beber. Não é, gente, por quê? O vinho cura. Não, não está curando nada. Olha que eu vou abrir o vinho ali, hein? Não, é, os alunos não sabem, mas aqui, a gente troca rótulos com o professor José Luiz. Exatamente, tomamos muitos vinhos juntos e batemos lão dos papos. Então, a Laura, ela falou o seguinte, ela quer saber se decolonial, decolonialidade para você, um método ou um marco teórico? Pois é, a decolonialidade ela é um pensamento que envolve métodos mas é um pensamento e ele pode ser visto como um marco teórico, eu acho que essa questão do marco teórico é que muitas vezes tem se utilizado o marco teórico como um autor, um pensamento específico e daí que eu estava falando o que? Como é que eu vejo o pensamento decolonial como sendo uma teoria que envolve teorias ou uma metodologia que abre espaço para a percepção de outras metodologias, de outras epistemologias então ela é algo que chama para o diálogo ela foge, olha, se eu estou falando de algo que é decolonial, obviamente esse decolonial, ele não se encaixa dentro dos conceitos construídos na modernidade colonial, então o próprio conceito de ciência, o próprio conceito de epistemologia ele é revisto então é algo que escapa os conceitos tradicionais, mas eu acho que eu vejo que ela se expressa em metodologia, sim até um outro dia lendo uma tese de doutorado que trabalha que inova na própria lógica ao trabalhar as teorias decoloniais inova na própria metodologia de outras formas trazendo outras epistemologias, outras formas de perceber o mundo isso é muito complicado então ela é um pensamento que desenvolve também métodos que permitem que a gente dialogue entre formas de ver, pensar, compreender distintas então aí volto àquela discussão que a gente estava tendo antes não é você substituir uma teoria decolonial por outras teorias específicas não é disso que a gente está falando a gente está falando trazendo uma forma de pensar que vai considerar essas teorias modernas ou não como formas distintas de ver o mundo que tem que existir que tem que conviver e que tem que dialogar e a partir daí a gente entende inclusive o que a Fabiana estava falando com relação ao direito penal em algumas comunidades originárias é óbvio que o pensamento decolonial e o novo constitucionalismo não está aprovando penas corporais etc mas o que a gente está falando e aí é um caminho aí é um método em vez de chegar de acordo com a perspectiva moderna como é que eu vou intervir por exemplo em determinada etnia indígena aqui no Brasil que enterrava as crianças recém-nascidas gêmeas isso fala o infanticídio indígena isso é um absurdo aí como é que as pessoas veem como é que seria a solução moderna intervenção taca direito penal nos caras lá prende o sujeito que enterrou a criança etc isso vai gerar um mal ainda maior o que qual seria a perspectiva então democrática plural horizontal pluripistemológica não vai se eu intervenho olha o mal que essas intervenções fazem quando promovem o culturicídio o culturicídio leva muitas vezes ao desaparecimento de determinadas culturas se vocês pegarem os dados que existem com relação ao índice de suicídio alcoolismo consumo de drogas entre as populações originárias é disparado mas é disparado muito maior do que qualquer outro grupo social e é disparado muito maior por quê? justamente porque eles foram vítimas de um culturicídio eles foram arrancados imagina só vamos imaginar nós aqui nós brasileiros de repente chega um ET aqui uma nave espacial extraterrestre como diria o Chico Buarque desce lá um ET cheirando a brilho e a cobre no Genias e Pelin e esses ET chegam para a gente e falam olha tudo que vocês acreditam todas as suas tradições a sua religiosidade tudo que seu pai sua mãe sua avó sua tia pessoas que você ama mais importantes ensinaram para vocês não tem valor nenhum o seu idioma é atrasadinho sua religião é atrasadinha as suas práticas são atrasadinhas siga aqui o que esse ET cheirando a brilha e a cobre tem para ensinar para vocês siga a minha religião siga a minha cultura siga a minha verdade siga os meus direitos siga os meus direitos humanos siga aqui e abandone tudo o que você está fazendo com essa pessoa você está tirando a raiz da pessoa ninguém fica em peça em raiz você imagina que o colonizador ele tirou o nome da pessoa isso eu já falei ele tirou o sobrenome os antepassados a fé a crença se arranca disso então o que essa teoria do que eu estava falando é que tem que ter uma outra maneira dialógica não violenta não agressiva não punitiva para a gente mudar para nós nos mudarmos porque muitas vezes esse dedo indicador do colonizador lá eu tenho os direitos humanos não vou deixar esse indinho atrasadinho aí que enterra o seu recém-nascido e continuar fazendo isso saca a cadeia nele não vou proibir de fazer isso só que esse indígena ele pode virar para nós e falar olha que lindo e a cultura de vocês o que vocês estão fazendo com suas crianças nós estamos enterrando aqui as crianças recém-nascidas o que vocês estão fazendo com suas crianças entregando drogas lá no morro morrendo com a AK-47 com 13 anos de idade na mão se matando consumindo drogas enchendo a cara de craque é isso então é para trocar a minha cultura pela sua é isso que está propondo então eu acho que a ideia de uma discussão de um diálogo intercultural joga abaixo muito dessa hipocrisia ocidental ou do espelho de narciso que é o espelho de narciso da cultura ocidental a boa cultura é linda olha os espanhóis que invadem aqui a América eu falo nossa esses índios tem índio que come carne humana tem índio que faz isso e aquilo e o que os espanhóis estão fazendo na Espanha com essas torturas que a Santa Inquisição Espanhola fez até a década de 1920 como é que eles matavam as pessoas com requinte e crueldade como é que essa cultura vem chegar e apontar o dedo para a cultura indígena vocês são atrasadidos vocês estão comendo carne humana lá a gente não come carne humana lá a gente torna as pessoas que pensam diferente a gente tortura as pessoas de diversas formas fazem pesquisa na internet então a ideia do pensamento plural do pensamento decolonial do novo constitucionalismo é justamente acabar com essa hipocrisia olha ninguém é melhor do que ninguém ninguém que vai dizer o que é bom para o outro mas nós vamos conviver e aprender com o outro então essa mudança dessa prática por exemplo ela vai vir com a convivência com o outro com o diverso eu aprendo com você você aprende comigo você tem coisas boas e ruins eu tenho coisas boas e ruins a gente dialoga e aprende com o outro essa é a proposta plurinacional essa é a proposta não hegemônica e horizontal essa é a proposta do novo constitucionalismo e essa é a ideia da decolonialidade daí que eu acho e que eu tenho sempre dificuldade de falar eu acho que não é uma teoria decolonial é um pensamento que inclui justamente a percepção da necessidade de nós debatermos todas as teorias todas as ideias e que debatermos inclusive outras metodologias de entendermos outras epistemologias outras gramáticas é disso que a gente está falando talvez então por isso não caiba dentro dos conceitos modelos porque a gente está saindo de uma prática moderna que é uniformizadora padronizadora e etc acabei falando demais Tomás está aí um beijo para o Tomás ah pois é ele está está lá em cima vendo o YouTube agora ele está apaixonado com as telas acabou o teu negócio o Zé eu acho que é mais ou menos a questão que me parece é que até que eu lembro que quando eu fiz mestrado doutorado você também as pessoas nem preocupavam muito com metodologia nem se falava de marco teórico era uma coisa isso era para para outras ciências as ciências duras mas isso e acabou quando a gente aprendeu a conversar sobre isso me parece que assim existe necessariamente uma necessidade é uma coerência entre o saber ou a teoria e o a metodologia que você quer usar acho que e é isso que que talvez fique quando a Ana faz a pergunta tentar estratificar o que que vai ser marco o que que vai ser método ou na verdade não entender que que isso é tudo ao mesmo tempo né então ele precisa de uma metodologia que se conforme então às vezes um grupo focal para você ouvir as pessoas é iguais e as pessoas diferentes é você tem várias coisas que podem é ou seja é permitir o o diá a construção de diálogos né então é e é pensar nisso aí a Ana ela quer uma o nome da a indicação da tese que você fez referência aí que pensou novas metodologias tá eu vou procurar aqui eu não vou saber agora mas eu vou você me manda depois eu te mando assim como tem alguém que pensou pediu aqui alguns autores etc eu tenho uma biblioteca uma biblioteca em pdf muitos a esmagadora maioria desses desses autores decoloniais tem escrito em copyleft ou seja você pode reproduzir etc obviamente citando a fonte com honestidade intelectual então eu posso mandar Flaviane eu posso mandar pra você você manda pra ele claro aqui inicialmente alguns autores interessantes teve alguém aqui que eu vi isso agora mais é aqui ó a Lígia indicasse alguns autores que a bola da aquacentria tem muita gente eu vou selecionar aqui uns livros e mando Flaviane não deixa eu esquecer isso não vou deixa eu seleciono hoje mesmo e mando aqui alguns livros a Ana a Ana quer outra pergunta também que é o seguinte se é possível se você se você se você pudesse falar sobre aqueles que criticam as críticas atuais ao novo constitucionalismo eu não sei quais são as atuais porque desde que o novo constitucionalismo surgiu ele sempre é criticado então não existe consenso nisso né e aí o Helder também quer uma pergunta sobre como é possível compatibilizar a finalidade desenvolvimentista com determinados aspectos da convenção 169 da OIT com estado plurinacional como acho que é sei bom Helder lembrando só o que eu disse é um processo então isso está no começo são 500 anos de resistência mas essa construção do que o estado plurinacional do constitucionalismo plurinacional ela vai assim como agora sofreu ataques mas resiste etc isso vai isso vai continuar é um processo então na verdade essa compatibilização vem na prática no diálogo aos poucos instituições outras pessoas vão se abrindo para essas outras epistemologias essas outras práticas e principalmente no momento que a gente está vivendo que é esse momento de crise radical do sistema mundo moderno onde começa a gente está vivendo um momento de encobrimento de novo conservador horroroso etc mas isso vai passar muito rapidamente porque a crise é muito grave a crise é muito radical não tem como o sistema mundo ele acabou talvez eu conto alguns autores que a gente está vivendo dentro da carcaça aposentada desse sistema mundo moderno capitalista e eu acho que isso ele já morreu mas o que sobra ali são os vermes essas coisas e a gente está vivendo dentro disso e a gente vai sair disso então é um processo é um processo que é uma construção diária é uma construção dialógica diária aberturas etc e daí a questão da da foi a Ana Laura também né que colocou né a questão central que agora é quais são as críticas sobre as críticas que você acha delas é tem críticas é aquilo a Ana Laura assim tem a crítica daquelas pessoas que não não gostaram é a maioria né a pessoa não leu ouviu falar ou leu rapidamente alguma coisa e sai falando né então isso aí eu não perco nem tempo lento né efetivamente e realmente eu não tenho também mais perdido tempo lendo esses críticos porque tem muita coisa pra gente estudar acontecendo no mundo né então quem quer desconstruir olha vai tomar banho na caixa de fósforo né expressão que eu tenho muito assim você quer desconstruir vai desconstruir em outro lugar agora você tem críticas sérias críticas válidas críticas das pessoas que estão no processo discutindo esse processo pra gente há mais de 10 anos etc isso é importantíssimo pra gente né aperfeiçoar né a a teoria constitucional que a gente começa a construir a partir né desse novo constitucionalismo etc então essas críticas pessoas sérias que se dedicam que estudam né que leem e que a partir daí fazem uma crítica importante a partir do seu olhar da sua visão isso é muito importante eu acho que tem tem isso né mas eu acho que como sempre né tem as pessoas que gostam de criticar por criticar né tem aquelas pessoas que criticam sem ter lido ou leram e não entenderam e tem as críticas importantes as críticas importantes são né como eu disse ajudam a gente a evoluir a encontrar né problemas que muita gente não viu nesse processo que a gente vem fazendo muito na rede né de construção né de uma de uma outra teoria do direito de uma outra teoria do Estado de uma outra teoria da Constituição de pessoas que leram que entenderam que se preocuparam e que a partir daí constroem uma crítica importante que nos ajuda né a avançar a compreender melhor os problemas né que estão postos aí mas eu acho que é isso né então tá Zé eu sei que você vai continuar falando mas eu não posso fazer da nossa da minha aula um evento tortura porque os meninos tiveram aula do Bruno Camiloto antes da minha aula hoje da linha 1 então eu também tenho que cuidar um pouquinho do tempo mas é eu queria que né queria agradecer e assim que você se você quiser fazer né mais uma uma intervenção final e dizer novamente disso é assim é é sempre um grande aprendizado ouvir você né mesmo que eu já tenha ouvido isso N vezes cada vez a gente sai um insight diferente pensa uma coisa diferente né e pensa a partir de outros outras questões né outras temáticas mas muito obrigado mesmo de coração valeu demais eu acho que os alunos né também vão estar muito felizes é com com essa com essa em ouvir você né de colocar suas percepções eles vão fazer uma atividade que é falar escrever um próprio texto pessoal deles sobre o que você falou e depois eu compartilho com você se eles autorizar aqueles que autorizarem né que é já estamos na égide da lei geral de proteção de dados e as instituições de ensino ainda não sabem como fazer com isso né exatamente é mais um um regulamento para nós cuidarmos agora é eu acho isso importantíssimo acho que é preservar a privacidade a intimidade que é uma herança liberal moderna e importantíssima né então eu acho que é isso aí nós vamos ser liberais há sempre né eu acho isso muito importante muito legal e o mundo de hoje está fazendo a gente escancarar tudo né a nossa a nossa a nossa intimidade né então é isso também é é muito importante mas aí depois eu vou depois que que eu leio eu vou eu vou pedir autorização a eles e faço fazemos um compilado para você dialogar com todos eles aí depois você escreve um texto em homenagem à turma do da com certeza todo dia né então que ótimo farei sim com certeza pois é eu queria também agradecer demais a sua oportunidade de dialogar de falar né para seus alunos né e e chamar vocês todas todos todos que estão né ouvindo aqui agora né a luta né importantíssima a gente ter coragem nesse momento para a gente faz uma divulgação do evento da rede ah tá ah mas eu estou sem as datas aqui aí eu vou você tem as datas aí você pode não eu faço depois eu mando a divulgação eu não sei mas fala do encontro pelo menos vai ter isso vai ter um encontro importantíssimo né com a participação né e com na Universidade Federal de Ouro Preto né do programa de mestrado né o encontro que vai ser né agora encarregado vai ser encarregado né a UFOP em Minas Gerais encontra a rede para o funcionalismo democrático na América Latina né a gente tem encontros que são encontros anuais né eu estava comentando o primeiro encontro foi lá na UNICAP né na Universidade Católica de Pernambuco e desde então todo ano a gente tem encontro em uma cidade diferente em um estado diferente e é e esses encontros são riquíssimos né e a ideia desse encontro é justamente a gente pensar né sobre o que tem sido produzido desde que a rede foi criada né essa rede latino-americana a gente tem um aumento da produção da discussão sobre o estado plurinacional o novo constitucionalismo né as teorias decoloniais imensas são muitas teses dissertações de mestrados né que tem sido produzidas e nesses encontros nós temos queridíssimos né amigos né professores pesquisadores importantes né como o professor Flaviano professor Zé Luiz Bolzano de Moraes professor Volkman de Santa Catarina né a professora Cristiana Delane né enfim é muita gente né é boa pesquisadora que dedica sua vida ao estudo e que dedica né também o seu tempo à discussão né das dessas teorias né desse pensamento né do novo constitucionalismo e na busca de construção de uma outra teoria do direito uma outra teoria do estado então e eu queria né pedir a vocês que tenham né esse momento exige da gente muita coragem né a gente precisa criar o novo desapeguem do passado né e vamos pensar uma outra coisa né o sistema do mundo moderno colonial ele acabou né mas eles falam ah acabou então em meio a tanta violência pois é a carcaça dele está gerando um monte de doenças é muita violência que ainda tem aí e que vai aumentar e a gente precisa então construir algo completamente diferente esse sistema colonial moderno deu o que tinha que dar né afundou então não dá para remendá-lo e a gente precisa pensar alternativas que são alternativas urgentes né eu penso muito uma figura na minha cabeça assim eu recebi um meme do Titanic afundando né e a orquestra tocando e estava escrito assim né a orquestra tocando eram os professores dando conteúdo e o Titanic afundando é o planeta acabando enquanto a gente continua dando conteúdo ou seja a gente não pode continuar fazendo as coisas como se nada de absolutamente radical e excepcional estivesse acontecendo o momento que a gente está vivendo na vida é o momento da humanidade é de uma radicalidade que nunca houve nada semelhante tem um livro eu vou acabar eu começo a falar não paro de falar vou parar então eu vou acabar agora dois minutos tem um livro do Bostrom que chama Superinteligência do Nick Bostrom ele é um pensador sueco que trabalha muitos cenários futuros da inteligência artificial etc e no início desse livro ele traz um gráfico sobre o que a gente está vivendo hoje o gráfico é interessantíssimo é fácil da gente pensar o gráfico é uma linha ele pega por exemplo o crescimento econômico o crescimento do PIB nos últimos 10 mil anos então tem o gráfico assim é uma linha que vai lentamente subindo vem o ano 8 mil antes de Cristo 7 mil 6 mil quase você não percebe que ela vai subindo o crescimento é muito lento aí vai chegando o ano 1000 aí vai chegando 1800 aí começa a crescer 1900 revolução industrial pós segunda guerra mundial ela dispara o gráfico é exatamente isso ou seja a velocidade com que o mundo está mudando e a radicalidade das mudanças do mundo nunca aconteceu na história da humanidade nunca nada semelhante isso do ponto de vista tecnológico das sociedades da distribuição ambiental do aumento da população e etc então o que eu deixo aqui como palavra final mesmo a vocês olha desapega pensa estuda muito estuda o que está acontecendo que está borbulhando e o mundo está radical complexo e precisa que a gente entenda e que seja criativo na construção de soluções que não serão as soluções antigas serão soluções novas para desafios completamente novos e que no mundo numa velocidade de de fórmula 1 ou agora a Rússia desenvolveu um novo míssil hipersônico você viu o mundo vai começar a mudar na velocidade hipersônica então a gente tem que se movimentar muito obrigado desculpa ter falado demais muito obrigado obrigado não se preocupe já tinha avisado aqui em casa que hoje era você e que ia demorar então tá bom um beijo para o Tomás e um grande abraço para o Zé Luiz tá bom e um grande abraço para o Zé Luiz queridos alunos e alunas beijo para todos até a próxima viu tomara que vocês tenham ficado satisfeitos com esse encontro de hoje tá muito muito obrigado até próxima aula tchau tchau até mais tchau 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 tchau